Fala galera, eu sou o Léo Soares e hoje vou passar para vocês a música A Maior Saudade, Henrique e Juliano. Cifra aqui do lado, daquele jeito que vocês estão acostumados e essa cifra é personalizada, tá? Eu que cifrei, eu que revisei as letras, aliás, os acordes, bem em cima das palavras na hora exata que você vai trocar e para você receber essa cifra você precisa ser o meu aluno, eu tô mandando para o grupo, né? Tô mandando para os alunos lá no grupo do Telegram, da galera que já adquiriu o curso, para a galera de treinar também, eu sei que é legal, deixo aqui na tela para vocês, mas também mando lá no grupo. Para você ser meu aluno, aprender cavaquinho do zero, você que nunca tocou no instrumento, só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição e vir fazer parte do meu curso. Não é inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho, a gente tá chegando a 90 mil inscritos. Quando chegarmos a 90 mil inscritos, vou realizar para vocês o sorteio do cavaquinho do Ferreira Luthier, todo em cedro, uma belezinha, já postei algumas coisas lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, arroba a música Léo Soares, se você curtiu o vídeo, deixa o like e um comentário, agora sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Pessoal, vamos lá, antes de começar, vou passar para vocês o solinho, tá? Eu vou tocar aqui a nota Sol Sustenido com o dedo 1, né? Depois corda solta, Si, né? Solinho da introdução, ó. Então, 31, 20, 22. Dedo 4, 24. Corda solta, né? Depois, de todos. Só essas três notinhas que eu toquei, ó. 31, 20, depois 22 e 24. Fiquei só aqui, ó. A maior saudade de todos. Aí, já paramos por aqui. Agora, com as cifras aí do lado, para vocês, olha só. A gente começa com o Mi maior, né? Tem amores da vida que eu sou pra vida. Si maior. Ré sustenido menor, perdão. Depois do Sol sustenido menor. Aí, eu vou repetir isso aqui, ó. Ré comendo o Mi, o Mi. Faço o Sustenido maior. Vou soltar o áudio aí do fundo. Vou tocar alguns pedacinhos em cima. Achei uma versão em pagode de um grupo. Vou tocando e falando aqui pra vocês. Faço o Sustenido maior, tá? E depois, de diferente disso, a gente tem o Dó Sustenido menor. Você pode fazer aqui ou aqui, tá? Ou aqui, ou aqui, né? Vamos ver como fica, então, em cima dessa versão, né? Mi maior. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo, ó. Mesma coisa, repetindo, né? Ré sustenido menor. Um, dois, três, quatro. O Dó Sustenido menor, ó. O Dó Sustenido menor, ó. Aí eu vou repetir aqui, ó. O Dó Sustenido menor. O Dó Sustenido menor. O Dó Sustenido menor. O Dó Sustenido menor. Mesmo que o Dó Sustenido menor, ó. Continua sendo. Né? Simplesinho, né? Simplesinho, né? O Dó Sustenido menor. O Dó Sustenido menor. O Dó Sustenido menor. E aí depois eu repito. E o refrão. Cifra aqui do lado, lá no grupo. Não vou colocar aqui a música deles de fundo, né? Uma questão de direitos autorais. Mas tem certeza que deu pra entender, né? Essa cifra aí, mais uma vez, eu deixo lá no grupo pro pessoal que é aluno do meu curso. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. Deixa o like nesse vídeo. Ótimo final de semana pra todos. Eu sou o Leo Soares e esse foi mais um vídeo aqui no canal. Valeu!